Bom, boa tarde a todos. É uma honra que eu presido essa mesa, a convite da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina. E eu convido desde já para subir ao palco de todas as atenções o nosso colega Danilo. Daniel Lima Azevedo, ele é um médico geriatra, é da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho e coordena a residência médica em geriatria da Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes. Como vocês veem, tem aqui os opostos. O geriatra e o seu paciente. Você está com a palavra, fique à vontade. Obrigado, doutor Gerson. Quando o senhor fala em opostos, eu até me assusto, eu sei que o senhor é um especialista, além de excelente médico, um especialista em filmes de faroeste ítalo-americanos da década de 60. Então, imaginei que o senhor fosse propor um duelo aqui. É uma tarefa excitante estar como apresentador da última palestra do dia de hoje, dedicada a esse tema que a todos nos toca. ouvimos aqui, desde a manhã de hoje, alguns olhares. Olhares institucionais, olhares de órgãos públicos, olhares de sociedades médicas. Talvez esteja fazendo à falta o olhar, a perspectiva das pessoas que residem nessas instituições. Vamos, então, nos dedicar a explorar o que é que cinco referências de livros têm a nos trazer sobre a questão da ILPI, apontando, então, diferentes perspectivas, apontando tensões que surgem nos permeios do cuidado e apontando, quem sabe, alternativas para o melhor cuidado. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e tenho, sim, o desejo de que, ao final desta sexta-feira, todos nós possamos, quem sabe, com essa apresentação, relaxar um pouquinho, é final de dia, nós estamos sentados nesse auditório desde hoje de manhã e embarcar numa inspiração, uma vez que hoje fala-se muito de aposentadoria, embarcar nessa inspiração lúdica. Está aí com vocês o maior crítico de vinhos de todos os tempos, Robert Parker, o influenciador da enologia. E esse homem, com muita experiência no seu assunto, ele desenvolveu uma pontuação que vai de zero a 100, então, ele alega poder, imediatamente, ao provar um vinho, diz que vem na mente dele uma nota de zero a 100. E aí ele diz que este vinho é um RP, um Robert Parker 93. Eu vou, então, num certo abuso, que os meus 15 anos de trabalho em longa permanência me permitem, criar os critérios Daniel Azevedo para a avaliação dos livros que eu vou apresentar a vocês. Quando nós pensamos na dinâmica de interação numa instituição de longa permanência, é fundamental reconhecermos os diversos atores sociais que estão envolvidos nessa dinâmica. O primeiro ator nós podemos chamar de paciente, uma vez que ele entra na casa, ele passa a ser denominado residente daquela casa. Um outro ator é a instituição. E esse é um ator bastante complexo, porque ele envolve administradores da instituição, nem sempre profissionais da área da saúde, envolve o restante da equipe, esses, sim, necessariamente profissionais da saúde. Temos que reconhecer também o ator social, que é a família desta pessoa que foi residir na instituição. E existe um equilíbrio muito tênue, um equilíbrio muito delicado entre todas essas relações que aí estão. Existe uma tensão constante. Ousaria dizer, inclusive, que se algum desses elementos falha, todo o planejamento de cuidados pode ir por água abaixo. Como uma primeira referência, relevante até do ponto de vista histórico, uma vez que ela foi escrita em 1973, eu trago o livro que não tem tradução em português que eu conheça, As We Are Now, da May Sarton. Quem é essa escritora norte-americana? Ela é uma poetisa, uma escritora, uma memorialista, uma pessoa que nasceu em 1912, e a May Sarton viveu, a grande relação afetiva dela foi uma relação homossexual com uma outra mulher que a tocou muito e ela escreve sobre essa relação nas suas memórias. Não por acaso, parece que esta relação influencia esse livro dela. Esse é um livro que traz para nós a perspectiva do paciente, do residente numa instituição de longa permanência. Nesse caso, é uma professora de 76 anos, a Caroline Spencer, que logo no início do livro diz para a gente, com muita convicção, olha, eu não estou louca, eu estou apenas velha. E essa história se passa, então, numa instituição chamada Dois Olmos. A May Sarton não diz exatamente onde fica essa instituição, mas é possível pressupor que seja no meio oeste norte-americano. E ela compara essa instituição a um campo de concentração em função do que a paciente vive aí nesse lugar. A Caroline vê-se logo na admissão com embates com uma senhora, chamada senhora Hatfield, que se diz enfermeira, mas a narradora nos diz que ela não fez faculdade de enfermagem, que ela teve treinamento de dois anos como auxiliar, e a filha dessa senhora Hatfield. Então, a Caroline vai para esta instituição, levada pelo seu irmão, depois que ela sofre um infarto do miocárdio e se torna dependente. Logo no início do livro, ela nos dá a sua perspectiva. A velhice, dizem, é uma desistência gradual. É estranho quando tudo acontece de uma vez. É um verdadeiro teste do caráter. Uma espécie de confinamento em solitária. Tudo que eu tenho agora está em minha mente. E ela começa, então, a redigir um diário registrando as suas experiências nesse novo lugar, essa instituição, Dois Olmos. A primeira coisa que chama a atenção da Caroline é que nenhuma porta pode ser trancada. Na manhã de hoje, algumas das pessoas que falaram aqui destacaram a questão da perda da privacidade em instituições de longa permanência. Então, a Caroline chega na instituição, fica impressionada com isso e se aproxima de um senhor que tinha muita dificuldade para ouvir. Parece que ela vai se afeiçoando a esse senhor até o momento em que ele tem um mal-estar súbito e ela insiste que ele seja transferido da instituição. Ele acaba sendo removido de ambulância e morre na ambulância. Quando os outros residentes descobrem que esse homem morreu, de acordo com a narradora, eles começam a comemorar, porque não foram eles que morreram. E a Caroline acha isso tudo muito estranho e um tanto perverso. Ela, inclusive, se julga topada por medicamentos, sedada por medicamentos que eram prescritos para ela e começa a sofrer atos de franca violência. Inclusive, num momento ela está tomando banho, diz que a senhora Hatfield puxa os cabelos dela com força e ela, então, escreve estou escondendo os tranquilizantes no fundo de uma caixa de Kleenex. Eu me sinto bem mais alerta desde que eu decidi não tomá-los. Há uma semelhança entre qualquer lugar onde seres humanos estão desamparados, seja por doença ou por velhice, e uma prisão. Não apenas a impotência heroica dos detentos, mas também o que o controle completo faz com enfermeiras ou guardas. O doutor Carlos Guerrara trouxe pela manhã uma referência essencial sobre esse tópico, que é do sociólogo norte-americano Irving Goffman, que está descrevendo aqui uma instituição total. A Caroline, nessa instituição, então, começa a passar por privações cada vez mais cruéis. Esse é um livro de quase 150 páginas. E, num determinado momento, a senhora Hatfield é substituída por uma outra enfermeira chamada Ana. E aí, lembrem-se vocês, como eu disse, tem um histórico da vida da própria May Sarton, e a Caroline se aproxima muito dessa Ana. Existe até uma insinuação de que seja um relacionamento amoroso. E, quando a senhora Hatfield volta de férias, descobre uma carta que a Caroline escreveu para a enfermeira substituta, e chega para essa senhora e diz que ela é uma pessoa imunda, que aquilo ali não tem lugar na instituição dela, e começa, francamente, a maltratá-la. Minha raiva, diz a Caroline, por eu ser velha, é considerada um sinal de loucura ou senilidade. Isso não é cruel? Nem mesmo raiva podemos sentir? Até a irritabilidade tem que ser um sintoma? E aí as coisas começam a se complicar. Existe um limite, a partir do qual a única escolha é entre deixar de comer ou empregar meios mais violentos. E essa senhora vai ficando afastada dos demais, começa a compor um plano, e escreve, há apenas um fogo em mim agora, um fogo de desgosto e ódio, com combustível suficiente para mantê-lo aceso nesse lugar. E o final muito dramático desse romance, ela ateia fogo à própria instituição, ela morre nesse incêndio, todos os outros residentes morrem, a senhora Hatfield também, e os diários dela são encontrados dentro da geladeira, onde ela os escondeu para protegê-los, para que alguém um dia pudesse saber o que ela passou aí. Um quadro, sem dúvida, muito, muito dramático. Vamos agora fazer uma viagem transatlântica. Considerando que eu não posso deixar de esquecer de informar aqui a vocês que a pontuação Daniel Azevedo para o As We Are Now é 88, porque é um livro que tem uma contribuição interessante para trazer aí para esse tópico, mas talvez um tanto repetitivo e, quem sabe, perverso demais, um pouco datado, alguns poderiam até dizer mórbido. 88 pontos. É um livro muito bom, merece ser conhecido, mas com algumas ressalvas. A nossa viagem transatlântica nos leva, então, para a Holanda, onde, em 2014, um escritor chamado Peter De Smet, de 62 anos, usou um pseudônimo, Hendrik Groen, para descrever, sobre a perspectiva, de novo, do paciente, o que seria viver numa ILPI em Amsterdã. Hendrik Groen tem, como ele mesmo nos afirma, 83 e um quarto anos. e ele vai para essa instituição depois que a mulher dele, que tinha um transtorno bipolar muito grave, coloca fogo em sua casa. A mulher dele não era a Caroline do outro romance. Ao chegar na instituição, a gente percebe logo que o tom desse romance é um tom tragicômico. Então, ele descreve que um dos residentes da instituição colocou veneno para os peixes do aquário. Ele faz pouco caso dos exercícios que envolvem as pessoas que residem nesse lugar. E ele conta uma série de vinhetas, de episódios do dia a dia. Esse livro, efetivamente, é um diário que perpassa um ano inteiro e cada dia tem uma anotação dele sobre o que ele viveu nesse lugar. A grande antagonista do Hendrik é a senhora Stelwaggen, a diretora da instituição que tem 40 e poucos anos e que começa a se contrapor a algumas ideias que ele apresenta. Logo no início, ele se apresenta assim. Continuo não gostando de velhos neste novo ano. Do arrastar de pés por trás dos andadores, da impaciência fora de propósito, do eterno reclamar, dos biscoitinhos com chá, dos gemidos e dos lamentos. Isso para nos dizer, numa reflexão dele, logo na sequência, assim, eu acho que eu estou ficando velho também. Ontem foi um dia e tanto por aqui. Um derrame, um quadril quebrado e uma pessoa que quase morreu engasgada com um biscoito. Por causa das ambulâncias indo e vindo, a senhora Cita perguntou, Cristiane, se haveria o tal bingo. Então, ele conta a morte na instituição como uma coisa trivial e até morte para um certo humor, se é que isso é possível. As pessoas que ali moram ficam profundamente entediadas. Então, o Hendrick nos conta isso. A conversa caiu na falta crônica de acontecimentos. Então, Graham sugeriu que, na ausência de ação, deveríamos buscá-la com mais frequência fora da casa de repouso. Ficou decidido fazer um encontro na sala de recriação para a reunião da associação. Estou velho, mas não estou morto. Eu estou super animado. E essas pessoas, então, um grupo seleto começa a se reunir e a propor saídas da instituição para visitar museus, para visitar restaurantes, para visitar, inclusive, um cassino. E isso incomoda muito a diretora do lugar. No dia seguinte a essa primeira reunião do grupo, a senhora Stelwagen manda anunciar que a sala de recriação será fechada a partir de 10 horas da noite porque havia pessoas que estavam incomodando os outros. E esse antagonismo vai não crescendo. As questões para o Hendrik vão se tornando um pouco delicadas. Ele se envolve com uma outra senhora da instituição que apresenta um AVC, fica muito dependente e ele relata isso. F, que é essa senhora, está dividindo um quarto com outra senhora de 90 anos que está presa ao leito e tamborila as unhas na base metálica da cama o tempo todo e com a outra senhora que fica balbuciando por horas seguidas. A única coisa que ainda parece funcionar bem em F é a sua audição. Espero, por Deus, que a sua mente já não esteja tão lúcida. Então, essa é a pessoa com quem ele consegue mais se vincular nesse lugar. e ele, ao final desse romance, acompanha a lenta morte dessa senhora depois de um acidente vascular cerebral debilitante. Ao longo, então, de um ano da vida desse senhor, o melhor amigo dele que também mora na instituição é diabético e tem uma perna amputada. Uma outra pessoa, uma senhora de quem ele gostava muito, começa a apresentar um declínio cognitivo e recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer e esta senhora a quem ele se afeiçoa e começa a ter jantares românticos com ela, morre por um AVC. Este é o panorama do envelhecimento em Amsterdã. Que nota, então, nós podemos dar para um livro como esse? Eu diria 89 pontos e vou me justificar. É um livro grande de quase 400 páginas. Ele se torna um pouco repetitivo depois de um tempo e, embora as vinhetas sejam muito úteis, principalmente para os que estão aqui que são preceptores de residência e possam usar essas curtas vinhetas para os seus alunos no dia a dia, de fato, me parece que falta um tempero literário a mais nesse livro. E, depois de algum tempo, parece um pouco assim mais do mesmo essa história. Ainda assim, é um livro que agrega, embora eu possa usar uma crítica adicional que, quando ele introduz alguns temas do envelhecimento na trajetória do Hendrik, ele não é muito sutil, ele é um pouco grosseiro nessa introdução. Vale conhecer. Vamos para uma referência que eu considero excepcional. Esse é um livro que também não tem introdução em português, não deveria ser assim o fracasso do cuidado de longa permanência. Esse é um livro que nos traz a perspectiva da família, mas com um toque muito, muito especial. O protagonista dessa história é a dona Ruth Kane, de 87 anos, uma viúva, e o filho dela é nada mais, nada menos do que o Robert Kane, celebradíssimo geriata norte-americano que já foi, inclusive, referência de algumas apresentações feitas aqui hoje. Então, quem conta essa história para a gente é o Robert Kane e a irmã dele, a Joan, que é uma professora, e eles vão, então, nos relatar os três últimos anos da vida da dona Ruth. A dona Ruth era uma senhora muito, muito vaidosa, tinha trabalhado como vendedora, era uma pessoa que gostava de glamour, lia revistas sobre atrizes, sobre Hollywood, gostava de se produzir, não admitia aparecer em público sem estar maquiada. Essa senhora teve um primeiro casamento, o marido faleceu, ela se mudou, então, para a Flórida, constituiu um segundo casamento, e, depois de um tempo, ficou novamente viúva, morando, dessa vez, na Flórida. é no condomínio onde ela morava que ela apresenta o seu acidente vascular cerebral e uma senhora de muita fibra, muita energia, ela se arrasta de casa, demora duas horas para conseguir abrir a porta de casa, se arrastar para o corredor e, com dificuldade, pedir ajuda quando ela, então, é socorrida. Ela é levada para um hospital e o Robert Kane, geriatra, como filho, é acionado à distância e começa a participar desse cuidado. O livro, então, narra os próximos três anos a partir desse evento tão dramático. É um evento muito difícil. A internação da dona Ruth por AVC é uma internação em que ela desenvolve delírium, ela é descrita pela equipe da unidade de tratamento intensivo como uma pessoa combativa, que não colaborava. Esse perfil, ele se mantém pelos próximos anos. Depois de algum tempo, o filho consegue transferi-la de avião, uma transferência complexa, para um outro estado, onde ela vai para um hospital de reabilitação. Ela passa aí alguns meses e, para surpresa de todos, para surpresa de todos, com a vontade que ela reunia, ela consegue receber a alta desse hospital de reabilitação. Ela sai andando com uma bengala, ela sai falando, com um pouco de dificuldade, mas falando, ela sai comendo, ela sai com possibilidades de autocuidado e ela vai inicialmente para uma moradia assistida. A partir daí, as coisas vão ficando mais complicadas. Nessa moradia, o filho descreve suas reações emocionais, seu jeito insistente com os profissionais e a sua recusa a se levantar e se vestir na hora determinada eram os aspectos mais controversos do seu plano de cuidados. Um dos maiores problemas com qualquer modalidade institucional de habitação é o quanto a operação eficiente do lugar dita o estilo de vida dos residentes. A dona Ruth queria fazer o que ela sempre fez, acordar por volta de meio dia e começar a levar sua vida a partir daí. Mas, na instituição, isso não era permitido. A saúde dela se deteriora, ela sofre algumas internações hospitalares e acaba sendo transferida para uma unidade de demência, porque se instala um quadro demencial. Nessa unidade, depois de um tempo ela vai para uma descrita como uma nursing home, para cuidados mais intensivos e o filho descreve o evento final dessa maneira. O seu evento final começou com dificuldade para respirar, ela parou de comer, Ruth estava muito confusa, mas quando acordou agitada, a enfermeira tentou tranquilizá-la e disse está tudo bem, Ruth, está tudo bem. Nossa mãe olhou para ela com seu derradeiro olhar lúcido e respondeu está coisa nenhuma. Quando Joan e seu marido retornaram para vê-la, perceberam que ela aparecia mais em paz do que nos últimos três anos. A reflexão final do filho a respeito do cuidado que a mãe recebeu é essa. Sua morte foi o fim de uma jornada que ela nunca desejou. No caminho, ela vivenciou as coisas que mais temia. Uma mulher vital e ativa passou os últimos dias em um quarto com mobília pobre e poucas posses. Era totalmente dependente. Tinha perdido a dignidade e a elegância. De certa maneira, tinha morrido antes. A pessoa associada com a nossa mãe, vivaz, franca e independente, tinha sido substituída por uma velha frágil e demenciada. Portanto, nessa trajetória em que ela viveu em longa permanência. Tudo aquilo que ela não gostaria acabou acontecendo. E ela morreu sem os dentes, morreu sem maquiagem, morreu suja, de acordo com o relato do filho. Uma trajetória muito, muito dramática. De que nos serve esse relato tão contundente do Robert Kane? Um relato que recebe a recomendação entusiástica de 98 pontos de arco. Esse é um livro bastante didático. É um livro de 170 páginas em que ao final de cada capítulo ele levanta questões adicionais para discussão. Ele é um livro muito referenciado. É um livro que eu recomendo a qualquer pessoa que tenha interesse em cuidados de longa permanência. Talvez perca um pouco de ponto pelo seguinte. Algumas das situações que o Robert Kane descreve são situações quase que inexoráveis nesse cenário tão delicado da dona Ruth. E, pasmem, quem entrar na página da Amazon onde esse livro é vendido vai encontrar resenhas de profissionais que trabalharam nas instituições que ele descreve. Aliás, ele tomou cuidado de usar pseudônimos para todas essas instituições. Mas esses profissionais entraram na página da Amazon para dar uma nota ruim para o livro dele dizendo que ele é muito injusto, que ele é muito cruel e, enfim, cabe essa reflexão adicional. Mas, sem dúvida, vale conhecer. Vimos, então, a perspectiva do paciente, vimos a perspectiva da família. Vale explorar, agora, a perspectiva médica. A doutora Jaila Silber é uma geriatra norte-americana que trabalhou por muitas décadas em instituições de longa permanência. E ela descreve, nesse livro, que também, infelizmente, ainda não tem tradução para o português, vivendo e morrendo numa instituição de longa permanência, ela descreve relatos de casos que ela vivenciou ao longo de dez anos. E ela destaca, logo no início desse livro, que a assistência nessas instituições reflete os nossos valores. Ela é, basicamente, a equipe que aparece em todo esse livro, onde ela confessa a grande dificuldade que tem em conciliar os interesses desses atores sociais. Interesses das pessoas que residiam na instituição, dos outros profissionais da equipe, da família, os interesses dela, os interesses dos farmacêuticos, interesses dos administradores. A Jaila Silber nos lembra que isso tudo está muito, muito embolado no dia a dia. Esse é um livro que é uma radiografia do que realmente acontece em instituições de longa permanência. Uma reflexão bastante desanimadora que ela traz é essa aqui. Ao lembrar das varas e LPI em que eu trabalhei na última década, eu não gostaria de ficar em qualquer uma delas. Mesmo as melhores ainda estão longe de oferecer os serviços de um hotel mediano, como toalhas felpudas e roupa de cama macia. A comida é institucional. Duvido que você desejaria se hospedar em um hotel onde dividisse banheiro com um estranho, onde dormisse em cama estreita com colchão duro e recebesse uma comida de lanchonete. Esta é uma reflexão mais importante do que parece, na minha opinião. Nós estamos aqui o tempo todo discutindo longa permanência para o outro. Será que esse outro algum dia não seremos nós? Nós gostaríamos de viver numa instituição como a doutora Cristiane Branquinho trouxe aqui pela manhã durante oito anos sem que alguém fizesse uma anotação sobre o nosso progresso? Oito anos sem um plano de cuidados? Tenho certeza que nenhum de nós acharia isso um tratamento minimamente digno ao final da vida. Um outro item que este livro da Jaila Zilber também traz que eu considero essencial e diria inédito é os perfis de família que ela descreve. Tipicamente, a família encaixa-se em uma dessas categorias e ela elenca. Então, a família normal, desfuncional, ausente, passiva, a família de feriado, a família inexistente ou a família ameaçadora. Esse é, talvez, o melhor capítulo desse livro e é um capítulo em que ela ainda abre a possibilidade de reflexão ao afirmar que uma mesma família possa ciclar entre esses diferentes perfis que ela descreve e possa apresentar comportamentos diferentes ao longo do tempo. Nós, enquanto profissionais que atuamos em instituições de longa permanência, precisamos estar atentos para essa questão da dinâmica familiar e saber como nos colocar e que tipo de família merece qual tipo de suporte. Uma última referência aqui, opa, nota da Jaila Zilber, então. 92 pontos, considerado ótimo para, excelente esse livro. Acho que vale a pena conhecer. E uma última referência que me cabe destacar nessa apresentação, é uma referência que todos os geriatras que estão nessa sala sem dúvida alguma consideram essencial. É o livro de cabeceira de todos nós. Atul Gawande, Mortais. Em Atul Gawande, em Mortais, perdão, o doutor Atul Gawande traz aí numa perspectiva médica as visões, as suas próprias visões, as visões dos seus entrevistados sobre o final da vida com ótimos apontamentos sobre envelhecimento, com destaque ao longo de alguns capítulos para a questão da assistência em LPI. E ele descreve várias modalidades de LPI nos Estados Unidos e os administradores e profissionais que se envolvem no cuidado nesses lugares. A primeira reflexão essencial do Atul Gawande que me parece que ainda não foi colocada aqui hoje é uma reflexão de cunho histórico. Os hospitais não tinham como resolver as debilidades causadas por doenças crônicas ou pela velhice e começaram a se encher de pessoas que não tinham para onde ir. Os legisladores começaram a investir na construção de unidades separadas para pacientes em período de recuperação. Isso nós estamos pensando nos Estados Unidos década de 1950. Atenção. Assim nasciam as casas de repouso atuais. Elas nunca foram criadas para ajudar pessoas que enfrentassem dependência na velhice. Elas foram criadas para liberar leitos nos hospitais. Isso merece toda a nossa atenção. Do ponto de vista histórico qual é a finalidade dessas instituições? Certamente não é a finalidade que nós gostaríamos que fosse destinada ao nosso próprio cuidado. A Tugawande vai mais além. O mais frustrante e importante é o fato de que a moradia assistida não é construída tendo em mente os idosos mas sim os seus filhos. Como se dissesse assim os serviços que lá estão são para inglês ver. A entrada pode ser de mármore com recepcionistas muito bem arrumados com computadores de última geração mas isso é para encantar os filhos que aí vão colocar os seus pais. Queremos autonomia para nós mesmos mas vamos sempre escolher a segurança para aqueles que amamos e colocar a autonomia a capacidade decisória dessas pessoas em segundo plano. Será que esse é o melhor tipo de cuidado? foi o que a doutora Carla Jacomin apresentou hoje de manhã quando mostra que os profissionais da instituição estão pensando o tempo todo em segurança enquanto as pessoas que lá residem estão pensando em respeito às suas decisões respeito às suas vontades assim como a dona Ruth que queria simplesmente acordar ao meio dia. a Tuga Wander propõe uma alternativa de cuidado em longa permanência e ele descreve o trabalho do doutor Bill Thomas que é um geriatra norte-americano tem inúmeros vídeos dele na internet tem um TED Talk em que ele fala com muito vigor e muito bom humor e ele esse geriatra é responsável por uma iniciativa chamada EDEN para modificar o tipo de assistência em longa permanência Bill Thomas acreditava que uma boa vida era uma vida de independência máxima mas isso era exatamente o que era negado aos residentes da casa de repouso tinham sido professores vendedores donas de casa e operários como as pessoas que ele conheceram na infância seguindo seus instintos ele decidiu tentar dar alguma vida à casa de repouso da maneira que fizeram em sua própria casa colocando vida nela o que o Bill Thomas faz então e eu quero ver a Anvisa aqui no Brasil ter minimamente a possibilidade de considerar isso ele enche uma instituição de longa permanência de crianças em visitas frequentes ele enche a instituição de plantas e diz que os idosos que moram lá é que vão cuidar dessas plantas e finalmente enche a instituição de animais de estimação então tem cachorros tem gatos tem pássaros ele está dando um propósito para a vida dessas pessoas que ali estão e ele descreve o sucesso dessa iniciativa o número de antidepressivos e antipsicóticos professor Marco Polo reduziu sensivelmente nessa instituição a mortalidade inclusive ele descreve que caiu 15% e as pessoas começaram a viver mais felizes sem dúvida eu daria 98 plus para esse livro eu diria que ele não é um livro exclusivamente sobre longa permanência mas tem a possibilidade de agregar muito muito pensamento a respeito desse desse tema para todos nós o que é então que esse popo ri essa degustação de várias referências sobre longa permanência nos traz a título de reflexão final não se trata aqui bem entendido de definir qual seja o melhor livro vamos pensar numa analogia com os vinhos que nós podemos estar falando de um Pinot Noir da Borgonha delicado sensível um vinhaço podemos também estar falando de um Cabernet Franck argentino um vinho encorpado robusto que chega com muita vontade e é tão bom quanto o Pinot Noir da Borgonha todos eles tem alguma coisa a nos acrescentar a primeira reflexão é uma reflexão assumidamente muito dura difícil de assimilar do Robert Kane um colega nosso geriatra a assistência em LPI é vergonhosa da forma como é oferecida hoje a segunda o cuidado das pessoas idosas em longa permanência ele precisa promover a autonomia dessas pessoas sempre que possível e maximizar as suas capacidades funcionais sem isso não deveria se chamar cuidado colocaria como uma pergunta para todos vocês será que é prejudicial agrupar no mesmo ambiente pessoas com demência essa é uma pergunta como lidar com um cenário em que uma pessoa possa querer se expressar e está num dia de mais agitação está falando sem parar enquanto uma outra pessoa está requerendo silêncio absoluto para ficar em paz e o que fazer como explicar para o administrador que não podem essas duas pessoas ficarem na mesma sala muito menos se elas tiverem demência em fase avançada muito menos ter ali na frente uma espécie de animador de auditório ou algum tipo de profissional contratado para fazer uma suposta atividade de estimulação cognitiva que não vai ter qualquer benefício e o que vai fazer sim é irritar mais aquelas pessoas com demência então será que é possível pensar nesses tipos de modelo de assistência isso é uma pergunta o tempo inteiro as famílias requerem informação de qualidade não a informação do doutor google mas a informação dada por nós que estamos ali no dia a dia e também suporte para que elas possam vivenciar da melhor maneira possível o período em que seus entes queridos ficaram ficarem nas instituições nós temos sobretudo que respeitar a biografia dessas pessoas e buscar incluir nas atividades do dia a dia não passatempos genéricos mas sim aqueles que possam quem sabe ter alguma relação com o que a pessoa gostava de fazer com aquilo que mais atraía os seus interesses é fundamental como já disseram alguns dos palestrantes aqui no dia de hoje treinar os profissionais temos aí uma carência de cuidadores para pessoas idosas temos uma carência ainda maior de cuidadores treinados para atuação em longa permanência e temos uma carência abissal de cuidadores para pessoas com demência esse panorama precisa mudar isto é uma questão de saúde pública assim como é o fato de que os profissionais que trabalham em longa permanência eles não podem se sentir trabalhando num lugar menor e ter uma remuneração menor ou menos atraente por conta desta atividade que eles desempenham essa é uma atividade essencial e as pessoas que estão ali trabalhando precisam se sentir estimuladas para exercer esse trabalho e ter uma remuneração condizente com o treinamento que tiveram e com aquilo que executam e por fim a minha reflexão final é esta nós temos que ser criativos criativos o tempo inteiro nessa modalidade de assistência para desta forma conferir sentido ao cuidado que acontece em instituições de longa permanência sentido não apenas para as pessoas que residem mas também sentido para as famílias sentido para os profissionais da equipe um sentido que faça com que esse cuidado seja mais valorizado e que possa dar algum senso de propósito ao trabalho que é realizado eu diria então posto tudo isso que para quem estiver no Rio de Janeiro dia 13 de setembro ou para pessoas que estejam assistindo ao link online vai haver um um evento proposto pelo ministério público falando sobre finitude nas ILPI com a participação da doutora Cláudia Burlar que é membro da Câmara Técnica de Geriatria aqui do CFM com a participação da promotora Cristiane Branquinho sintam-se então todos convidados também para esse evento e uma vez que se trata de um agora aqui o fechamento de um fórum muito bem comportado eu sou obrigado a brindar com água saúde muito obrigado olha pessoal nós não tínhamos combinado absolutamente nada tem cinco minutinhos ainda eu pelo título eu falei ele vai falar sobre sobre essas coisas imaginei falei mas se ele não lembrar do do dilema do porco espinho uma metáfora do Schopenhauer que diz que para se aquecer os porcos espinhos incomodam o outro então tem que manter uma certa distância e daí uma certa solidão que foi o tema do livro não é propaganda mas encontra fácil do Leandro Karnal que é um porco espinho e lá no meio não sei se você leu ele diz o seguinte veja só logo alguém velho é um espelho do que não quero encarar da finitude da morte não é a toa a solidão que se impõe aos idosos em asilos casas de repouso suas próprias casas aqui entra a LPI sua perda de performance sua falta de ligação com o mundo como ele é são naturalizadas e alimentadas o idoso torna-se aquilo que não quero de forma alguma dois pontos o indício do seu próprio fim eu nas diretivas antecipadas de vontade eu vou acrescentar uma minha acho que eu não vou para a LPI não vou até lá espero que a eutanase ou suicídio assistido já seja regulamentado e eu vou poder resolver de uma maneira mais lúdica e festiva provavelmente bebendo um vinho talvez não apreciando todo o gosto que você nos apresentou aqui mas pelo menos vai me deixar alegre espiritualmente e nas LPI's de hoje eu colocaria sugiro colocar um cartaz um cartaz simples que nada é novidade só que avisar que é para os jovens os familiares mais jovens dos que estão internados ali tempos fugit carpe di o tempo foge colhe o dia muito obrigado Daniel porque a sua palestra foi me tocou profundamente e eu passo para você um certificado que além do certificado de participação e de conferencista é um certificado de que você é uma pessoa que vale ouro não no sentido material mas como pessoa humana meus parabéns e muito obrigado e muito obrigado